Música Programa Multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Eu falo diretamente do sexto motocross, pista Bruno Alencar em Juazeiro do Norte E agora, você acompanha categoria CRF 230 cilindradas Durante toda a semana, você está acompanhando as emoções deste super campeonato Para você, cobertura é claro, Programa Multimídia Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.